e saudações meus queridos amigos tudo bem com vocês aqui quem fala é Rodrigo Nogueira vamos para um vídeo super interessante é isso aí vamos nessa estamos na rodovia federal BR-324 o trecho que liga a cidade feira de Santana com a capital baiana Salvador a principal finalidade desse vídeo é compartilhar um conteúdo que pode salvar vidas estamos trafegando aqui nesse trecho com solo molhado tá bom a chuva deu uma cessadinha tá fininha ainda e tal mas querendo não oferece o risco por conta do solo ainda encontrar se molhado o que acontece pessoal estamos numa rodovia composta por duas faixas tá bom nesse momento aqui são três faixas porque a saída da praça do pedágio mas agora reduziu são duas faixas de antemão dobre a distância segura referente aos veículos que estão na sua frente temos o profissional aqui vamos dar uma buzinada ele transformou ali com os faróis tá show de bola cara quando não buzina ele dá a lampejada ali no farol que tem gente que não gosta de buzinar alguns gostam mas é isso aí então galera devemos dobrar a distância segura entre os veículos tá bom devemos entender também que por conta do solo está molhado a aderência dos pneus reduz drasticamente então isso já te dá uma ideia de respeitar ainda mais os limites previstos de velocidade da via tá bom o que realmente é um perigo e acidente acontece muitas vezes porque você tá em excesso de velocidade com o solo molhado de repente começa a chover como já tá tendo algumas gotas aí reduzindo com isso a sua amplitude de visão do que está acontecendo à sua frente podemos ver que estamos debaixo da nuvem e no nosso horizonte tá bem claro tá já não tô conseguindo enxergar com nitidez o veículo que tá nossa frente que é um palio não dá para ver também se a lanterna prazer está acesa então isso aí já dá para você ter uma ideia né que realmente o sistema é bruto portanto devemos sim respeitar a distância segura entre os veículos outro fato importante que eu já também compartilhei outros vídeos anteriores é sobre a faixa de borda a faixa branca que delimita a banda de rodagem tá a pista com o acostamento a faixa ela é pintada e a tinta é muito resistente tá bom ela tem que resistir às condições climáticas mais é em excesso aí é chuva é sol tudo que você imagina aí ela foi preparada para isso e ela quando tá molhada ela fica como se fosse uma cerâmica é ela fica muito escorregadinha tá então de repente você tá em excesso de velocidade não tá prestando atenção na pista já sua visibilidade frontal diminuiu bastante pelo menos espera você já tá com sua roda direita na faixa de borda faixa branca aí aos poucos o seu veículo vai para a direita e aí sai da pista e vai para o asfalto e o asfalto tem um declive é mais baixo do que a pista porque o pessoal vai carregar peando e a pista sempre fica mais alto aí você vai tomar um susto nessa de tomar um susto dependendo do pânico que o cara esteja ele vai puxar bruscamente para a pista novamente e o pneu vai estar trafegando sobre a faixa branca tá que ela escorrega para caramba galera quem quiser inclusive pode até fazer o teste e aí quem mora perto de rodovia joga um litro d'água aí e passa sandália então faz descalço aí para vocês verem como escorrega escorrega muito tá bom e aí você fazendo movimento brusco o cara já tá ali no pânico tomou um susto pode sim acontecer um acidente então recomendado é se porventura acontecer isso já teve o primeiro fato né já teve a primeira zona de crise que é você trafegar na faixa branca de repente não prestou atenção a atenção saiu da pista tomou aquele susto tá então tem que evitar a emergência de que forma manter a calma se já está no acostamento é só dar uma beliscada suave tá o incêndio aí galera incêndio florestal é só dar uma beliscada suave no freio tá bom fazer a redução então de repente desacelerar o veículo para que pare da melhor forma possível que às vezes você tenta voltar para pista você já não prestou atenção no seu retrovisor e na retaguarda já tá vindo vários outros veículos que podem também te dar uma cacetada por trás então é só ficar atento porque as coisas acontecem quando a gente menos espera vou dar só limpar agora no parabrisas para oferecer uma imagem melhor para vocês é realmente incêndio grande galera começa aqui ó tô vendo ali boiadeiro caminhando com os animais aproveitar o incêndio vamos ficar atentos aí tá infelizmente acontece incêndio muitas das vezes é provocado outras por questões naturais mas vamos dobrar atenção com isso porque ofusca e muito fica tudo ofuscada e embaça tudo aí tá você não consegue enxergar nada na verdade não é nem ofuscado impede a visualização fica bem embaçado aí a imagem tá escura reconheço é porque já estamos agora no trecho mais nublado tá a luminosidade solar vai embora nesse momento mas é isso aí foi só um recado de um dado um recado de um básico feito carinhosamente para vocês que estão chegando agora ao mundo das rodovias ou então já tem experiência e quer atualizar as informações é só ficar antenado aí no meu canal rotas do nordeste que eu faço tudo carinhosamente bem feito né com muito amor com muita paz aí com muita dedicação para cada um de vocês temos aqui veículos leves 100 km o veículo pesado 80 km e logo à frente aí à direita veremos o fotossensor popularmente conhecido como chupa cabra é isso aí é o radar bom a direita aí passou passei a 70 km por hora tá lindo suave na nave valeu galera que deus abençoe cada um de vocês saudações e até os próximos vídeos e aí e aí e aí